Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. No vídeo de hoje, estou trazendo um passo a passo e uma dica aí pra vocês, que é essa faixinha aqui com florzinha de pompom. Uma ótima ideia pra você começar a sua coleção aí, primavera-verão. E super facinha, tá, gente? Então, se você gostou do modelinho e não foi inscrito no canal, já te convido a se inscrever. Tem muita coisa bacana aqui no canal e tem muita coisa linda pra vir também, tá? Então, deixa o seu like e o seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo! Nós vamos precisar de uma faixinha slim, pompons, tá? Vai ser, vou utilizar aqui três florzinhas, então, vou precisar seis pompons de uma cor e uma diferente pra fazer o miolinho, desse jeito aqui, tá? Esse pompom, ele tem um centímetro, gente. Aqui. Um centímetro, tá? Vamos precisar de um, desse, vou utilizar esse molde aqui pro acabamento. Vou deixar ele na descrição do vídeo, ele tem quatro centímetros. Aí, você vai passar ele pro feltro e fazer esse aqui, tá bom? A pessoa só de uma. Linha invisível e agulha. Cola de silicone. E um pedaço de fita número dois aqui pro acabamento, tá? A de dez milímetros. Também vou utilizar aqui dois pedacinhos de feltro, na medida de dois centímetros e meio, por dois e meio, tá? Pra fazer duas florinhas. Aqui, pessoal, você vai pegar o seu pompom e vamos unir aqui, ó. Tem um pompom que ele tem a marquinha aqui pra dividindo, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar, tá vendo? Você vai entrar com a agulha aqui, tá? Nessa marquinha. Pra gente fazer a montagem, não fica essa marca pro lado de cima. Coloca os seis aqui na linha, tá? Vai ficar assim. E agora, você vai dar um nó. Dá uma apertadinha. E vamos dar mais um nó aqui, ó. Passei uma vez por dentro do furo. Passo por dentro aqui de novo, ó. E dou uma apertada, tá? Firmar. E faço isso mais uma vez. É só puxar aqui. E agora aqui, gente, vocês vêm e corta... Essa linha, tá? Ó, ficou assim. Desse jeito. E é só vêm aqui encaixar o pompom branco. Porque na hora que a gente passar a colinha, ele vai ficar certinho, tá? Agora, você vai pegar aqui o seu molde e vamos pegar também os pedacinhos de feltro aqui, tá? Pra gente fazer a folhinha, ó. Eu vou dobrar aqui ao meio. E vamos fazer uma folhinha aqui, tá? Vai ficar assim. Você pode deixar mais fininha, a sua preferência, tá? E a gente pode colocar aqui. Eu acho que eu vou dar mais uma afinadinha aqui nessa linha. Aqui, pessoal. Você vai pegar o seu molde agora. Tá? Desse jeito aqui, certo? Você vai dar uma dobradinha aqui, ó. Assim, tá? Desse jeito aqui. E eu vou dar um picotinho de nada aqui, ó. Depois que passou essa marcação aqui, tá vendo? Você dá um picotinho, ó. Bem pequeno mesmo, pra não cortar o molde, tá? Vem do lado de cá, passa um pouquinho da marcação e dá um outro cortinho aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Agora, você vai pegar essa fita aqui no meio do dois. Nós vamos passar aqui por dentro. Desse jeito aqui, tá? Pega só a meia de seda e faz isso, ó. O molde vai tá aqui por cima. A fita vai tá passando aqui, abraçando a meia, tá? E agora, a gente vai passar aqui no outro furinho, ó. Assim. Agora, eu só vim aqui e dá uma arrumadinha. E agora, você tira o excesso aqui, ó. E sela essa pontinha aqui, tá? Aí, agora, você vai pegar essa cola de silicone, vai passar a cola aqui, ó. No meio dessa pétala, onde que ela vai pegar aqui na faixa, tá? Aqui, assim, ó. Agora, você passa um cola aqui, ó. Pra segurar essa fita, tá? Passou aqui, aperta. Vem do lado de cá e faz a mesma coisa. Deixa eu cortar aqui um pedacinho, que eu ultrapassou aqui, gente. Aí, agora, você vem e passa uma colinha aqui também, ó. Entre essas pétalas aqui, ó. A gente vai tá pegando no filtro, tá? E faz isso. Aí, vai ficar assim, ó. Ó. Aqui, depois, você coloca a sua etiqueta aqui, que fica um acabamento bem legal também. E agora, a gente vai pegar as pétalas. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui em uma e na outra. Vou ver aqui qual é o lado certo. Passar aqui na pontinha um pinguinho de cola. Vou passar um pinguinho de cola do lado de cá, ó. Vou colá-las aqui, juntar, tá? Desse jeito aqui, mais abertinha. Aí, agora, eu vou passar uma cola aqui na pontinha, por enquanto. E vou fixar ela aqui, ó. Bem aqui nessa pontinha aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Que eu vou fazer. Pra ela ficar assim. E agora, você pode passar uma colinha aqui, onde ela vai pegar na faixa. Pra ficar mais firme ainda, tá? Ó. Só vir aqui e arrumar assim, tá? Isso. Vai ficar desse jeito. Agora, você vai pegar aqui as flores, né? Nós vamos passar cola nessa borda aqui, onde vai encaixar a primeira flor. Tá? Vou colocar aqui. Vou dar uma... Nem eu vou apertar por enquanto. Vou dar uma conferida aqui, ó. E ver se ela vai encaixar com as outras, tá? Que aí, dá tempo ainda mudar. Ó. Vai encaixar. Então, aqui eu já posso dar a pressionada. Apertou. Aí, você vem aqui e passa cola nessa borda de cá. E encaixa a outra, a próxima. Ó. Encaixou, tá? E passa a colinha agora do lado de cá. E aí, você faz o encaixe aqui, tá? Fica bem certinho. Aí, aperta um pouquinho pra fixar, tá, gente? Aí, vai ficar assim, ó. Só que, tá vendo? Ficou uma aberturinha. Então, pra fixar melhor, eu não gosto de usar muito. Quando eu vou usar esse aqui que tá com a pontinha mais fina, e vou passar uma colinha aqui, ó. Rente esses pompons, que vai encaixar um no outro, ó. E agora, eu faço isso. Aí, você coloca na base e pressiona. Pra poder fixar, tá? Então, pessoal. Nossa faixinha aqui tá pronta. Olha que delicadeza que ficou, gente. E uma ótima opção aí já pra coleção, primavera, verão, né? E olha aqui atrás o acabamento. Fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!